E aí mãe, hoje nós vamos ter um dia cívico, vamos arrumar meu título de leitor, fazer biometria, grande bosta, doar sangue, vou lá doar sangue, ai coitadinha, vamos tomar sorvete, sorvete também é cívico, é, encher a pança né, como sempre, comida, será que vai precisar da certidão de casamento? Você vai ter isso, eu troco a sua nome? Não, não é, mas é o dele que ele tá fazendo, mas não trocou o nome não, não? Ah, tá bom. A pequenininha tá brava? Nossa, que feio, apaguei, apaguei isso. Mas a letra fica muito horrorosa né, o dia que eu vim fazer, nossa senhora, parece até que tem problema pra escrever, tem balde de parque, E aí é nosso dever cívico a gente já fez, ô mas sacanagem mano, eu dei meu título de leitor pro cara, plastificadinho, bonitinho, E ele me deu essa merda aqui sem plastificar, eu não gostei, não curti não né? Thank you. Filha da puta. Aê mãe, agora nós vamos... Doar sangue. Nós vamos doar sangue, vamos fazer nossa parte, onde que é? Aqui. Vamos lá doar sangue pros necessitados, e é óbvio né, ganhar carteirinha pra pagar meia né? Ah, eu não sou muito fã de agulha, doar sangue, mas, vamos fazer nossa parte né, aproveitar que hoje é feriado. Faz tatuagem, mas não gosto de agulha. É, eu faço tatuagem, mas não gosto de agulha. É só mais. Agora a mãe tá lá dentro, voando sangue, e nós estamos aqui esperando. Eu comendo. Ah, ali cês são comendo né, mas vai demorar muito, será? Vai. Vai, vai demorar muito. Tete. Cê tá com o que? Tete. Por quê? Então vai lá e fome. Não dá pra fazer nada. Ué, cê quer fazer o que aqui? Vai lá e fome. Não sei se ele nasce. O meu celular não vai mexer não, porque não pode, tem muita coisa lá que cê não pode mexer. Ué, só eu abajando o meu dinheiro, desabaixar. Não, não pode. E eu não mexer em nada, eu só abaixar e desabaixar. Não. Olha o que eu fiz. O que? Por quê? Não pode. O que que não pode? Mexer no celular, mexer no celular, só tá mexendo. Quem falou que não pode mexer? Plaquinha. Ah, é verdade, tem uma plaquinha lá, que não pode mexer no celular aqui. Lá na porta lá, ó. Dá uma placa. Então por que eu vou ser assim? Porque eu sou rebelde. Então vai que eu sou rebelde. Não. Depois aí, a mãe vai ficar aqui com vocês e eu vou lá doar sangue. Quando eu comecei a trabalhar meu primeiro tempo, eu ainda não tomo. Aí, fizemos a doação. Eu queria filmar a minha doação, mas a mulher não deixou. Não deixou? Ela falou assim que não, que não podia filmar, senão ia dar interferência no aparelho. Ah, tem lógico, não pode usar nem celular. É. Eu falei assim, não, tudo bem, não tem problema. Então não consegui filmar a minha doação de sangue. Não dá não, não. Não dá não, não. Mas, ó, é bom fazer doação de sangue, mas dói. Ah, dói nada. É uma picadinha. Não é uma picadinha, não. É uma picadona. Não dá mais pra fazer uma tatuagem do que pra só doar sangue. Dezembro, novembro, finalzinho de novembro, elas precisam de muito sangue. Principalmente no carnaval, ela falou também. Principalmente no carnaval também, que a galera se mata aí e precisa de sangue. Então, ó, venha doar, é rapidinho. É bom que você já aproveita e já faz vários exames. Exame de sua tipagem sanguínea pra você saber qual é o teu tipo de sangue. Já faz exame de sífilis, HIV. Hepatite. Se você tiver com hepatite, você vai saber. Nossa, vários tipos de exames. Então... Compensa, compensa. Agora vamos comer. Eu comi um lanche, agora eu vou comer de novo. Ainda até Apucarão não tem shopping e nós lá em Apugas não tem shopping. Tem sim. Aonde? Alice falou qual que é o nome do shopping de Arapongas. Havan não é shopping. Havan não é shopping. Não é shopping. É assim, tem loja, tem cinema e tem... Praça de alimentação. Ah, grande, nossa. Música Can you feel the pain? Can you feel the pain? Can you feel the pain in the city of Pucarana is better than having a shop? But for us, it's a gallery! Do you like your sorbete? It's a little bit, but it's good! It's not a little bit of life, but it's good? It's good? Oh, it's good! I like it! You like your sorbete? You like your sorbete? The tongue has a tongue? Look at her eyes! Look at her eyes! Let's do it! Let's do it for us! Let's do it for us! Let's do it for us! If you want to get this thing, I'll break you! You want to get this thing? You want to get this thing? Let's do it for us! 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 You can buy one! It's expensive! It's expensive! Let's do it for us! 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 We've got three, two, three and three! Obrigado.